E tudo bem? Eu sou a Lorena Bessoni e hoje estou aqui com vocês que a gente vai abrir uma LOL Surprise como é? Honeygola, não sei o que falar. Honeygola. E aqui é a da minha irmã, né? Ela já ficou ansiosa, abriu. Escreva nos comentários se vocês acham que é verdadeira ou falsa. Bom, essa daqui parece que é a Miss Daisy. Miss Daisy, Miss Daisy. Vamos lá ver aqui nessa boca. Vamos começar pelos primeiros fechiclés. Vamos começar pelo primeiro fechiclés. A bola. Outro zíper. Outro zíper. Outro zíper. Outro zíper. Outro zíper. Aqui explodiu. Olha quanta surpresa. Para o meu celular. Acho que é a mesma, viu, gente? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Um durex. Não sei porquê. Ai, está duro. A boneca é repetida. A boneca é repetida. É a Miss Daisy. Então veio igual, né? Veio igual. Nossa Miss Daisy repetida. A boneca é repetida. Olha só. Olha só. Que veio sem cabeça. Tem que montar. Tem que montar. Que quinton. Não está difícil. Agora... Eu desconfiei que era a mesma. Agora... Tem o zíper Bora abrir aqui Isso aqui a gente vai ver A gente, minha irmãzinha tá agindo Olha o shortinho Pelo menos eu já tive de uma cor diferente E a camisa E o sapato Acho que ela não é Esse é azul Esse daqui é diferente, a blusinha Será que é repetida mesmo? Esse daqui é mais roxinho É, eu acho que é Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dê o seu like Dê o seu like E você também vai com o canal Então gente, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E obrigada por ter assistido o vídeo até o final Beijo, tchau, tchau Tchau Palmas Palmas Tchau, beijo Tchau Tchau Tchau